A vice-presidente da Argentina, Gabriela Miquetti, esteve hoje em Brasília para reuniões com o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil. A vice-presidente da Argentina foi recebida pelo vice-presidente Hamilton Mourão no Palácio do Planalto. Depois, participaram de um almoço no Itamaraty, junto com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil. Os dois países juntos representam cerca de dois terços da população de toda a América do Sul e também do produto interno bruto, o PIB do continente. E um dos objetivos desse encontro em Brasília foi fortalecer os laços entre os dois países. Não podemos atuar somente individualmente com o país. Nós temos que realmente nos unir, nós temos uma cultura comum, nós temos visões comuns de mundo, então vamos nos unir. No ano passado, o Brasil exportou cerca de 15 bilhões de dólares para o país vizinho e importou mais de 11 bilhões. O comércio bilateral se concentra no setor automotivo, metalurgia e produtos petroquímicos. De acordo com Gabriela Miquetti, Brasil e Argentina têm capacidade para ampliar esse mercado. Brasil e Argentina juntos têm muitas possibilidades de ir ao mercado internacional e apresentar-se como um mercado muito mais amplio.